Na escola, você exerce algum papel de liderança? Isso é muito importante, por quê? O entrevistador vai ver se você é uma pessoa proativa, se você é uma pessoa que tem facilidade de se comunicar, se você é uma pessoa que tem facilidade de liderar outras pessoas, se tem capacidade também, facilidade de ser liderado. Então, se você trabalha na escola, se você ajuda, exerce algum papel de liderança, por exemplo, chefe de classe, ou faz parte da companhia de formatura da sala, se você é monitor em alguma disciplina, tudo isso é muito relevante, conta muitos pontos para que você consiga subir no nível de satisfação do entrevistador.